Uma noite de quarta-feira aqui para o Cinerama, o projeto de Cineclube do Departamento de Audiovisual da Escola de Comunicação. E, para saber mais sobre esse projeto, a gente vai conversar com o Lucas Bueno, que é aluno de Rádio TV aqui da nossa escola. Lucas, conta para a gente, então, um pouco da sua experiência no Cinerama, se você frequenta, se é a primeira vez, como você descobriu o projeto que despertou seu interesse, e, se você sabe sobre o filme de hoje, também quiser falar um pouquinho. Então, eu frequento o Cinerama desde que estou no segundo período, quando descobri que rolava. Acho que foi também o momento em que ele começou a ficar mais forte, começou a acontecer mais frequentemente, coincidiu um pouco a minha entrada na faculdade. Bom, eu sempre fiz como ouvinte, já tenho dois períodos em que há uma disciplina da eco, o Cinerama, mas eu nunca tinha feito ela oficialmente, só chegava e assistia até bastantes filmes como ouvinte. Dessa vez, estou fazendo a matéria mesmo. Acho interessante ter um Cineclube como matéria. Acho ainda bem legal. É isso. E, deixa eu te perguntar, qual você acha que é o principal chamariz do Cinerama, desse Cineclube da Escola de Comunicação da FRJ? O que você acha que faz despertar o interesse dos alunos para a gente ver aqui embaixo um monte de gente esperando, ansiosa para começar a sessão? O que desperta essa vontade de vir para o Cinerama dos alunos? É, eu acho que, olhando que a gente ainda tem poucas disciplinas de cinema mesmo no curso, essa é uma disciplina bem livre, que os próprios alunos que acabam decidindo qual vai ser a programação do mês. E também é um momento de poder discutir e estar prolongando a discussão sobre cinema. Acho que é interessante. Além de ter várias vezes que a gente passa filmes pré-estreias, filmes que ainda não estão no circuito e convida pessoas que têm alguma relação com o filme ou se interessam em discuti-lo, têm alguma pesquisa em cima deles. Acho que isso é muito interessante, assim, dá uma força também. E, assim, para além do entretenimento que os filmes no Cinerama proporcionam para os alunos, você acha que por trás disso também tem uma função pedagógica esse projeto? Você acha que contribui para a formação acadêmica dos alunos que frequentam o Cinerama? É, formação acadêmica, sim. Mas acho que mais do que isso, que também é formação acadêmica, você pode se formar acadêmico como você escolher. Você pode escolher o que você quer colocar para ser sua formação. Enfim, você pode ir buscar em outros lugares, outras referências, outras coisas. Mas é importante que é um ponto em comum, um lugar que todos vão ver os mesmos filmes do mesmo época e vão discutir sobre ele. Vão ter um mote de discussão comum. Isso acho que é legal, é a palavra comum entre os alunos que estão interessados em fazer esse tipo de discussão e tal. É diferente de você ir, eu fui ver um filme lá e você viu ou não. Enfim, não está tão aflorada a discussão quanto uma sessão que todo mundo viu junto e todo mundo pode discutir e até pensar projetos, criar projetos em cima. Acho que tem essa pegada, o que é legal. E, por último, eu queria saber se você também acha que o Cinerama pode despertar o interesse do aluno de descobrir o valor de filmes que não fazem parte daquele circuito convencional, que não são divulgados pela grande mídia. Que os alunos começam a descobrir também filmes mais... que a gente pode considerar alternativos, menos conhecidos. Ah, não sei, aí depende de cada um, não tem como falar como todo mundo, por todos. Claro, você acaba descobrindo autores, pessoas que você não... Geralmente, por ser uma galera ampla e dando sugestão e gerindo filmes, sempre acontece de passar um filme de alguém que você não conhece, alguém que você não estava tão ligado ainda. Mas eu não tenho tanto essa ideia de não... Porque eu espero que a galera daqui já esteja... Não esteja ainda nessa vibe de, ah, a minha única fonte de descobrir filmes, o outro seja o Cinerama, né? Assim, a minha esperança. O teu cenário que você colocou aí, eu espero que não seja o real, mas... Acho que deve acontecer também, de alguma forma. Mas, é, contribui, contribui. Descobrir coisas novas, descobrir atores que você ainda não tem. Não chegam para a gente tão passando. Sim, sim, isso sim, com certeza. Está certo. Obrigada, Lucas. Boa sessão para você. Beatriz Miranda para o TJFRJ.